Com quase seu, muito próximo já dos seus 90, mas é o maior líder desse Brasil. Pode ter certeza, em entidades de classe, tive a oportunidade de ir algumas vezes à Confederação com o Sr. Gervasso Pegado. E esse Gervasso Pegado é o maior líder não só nas nossas CDLs, mas sim na FCDL, lá em Brasília, em todo o Brasil onde ele chega. E eu queria convidar aqui a todos vocês, a todos nós aqui, para dar uma salva de palmas para esse grande líder, um dos maiores líderes dessa cidade. Os maiores líderes do Ceará, o maior líder do Brasil. Parabéns, Gervasso Pegado. Você é um ícone diante de tudo isso.